E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando direto, amanhã tá o Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso Liga Master com o Roma, tá ligado mano? Tentado a subida nesse time, no último episódio até que te deu uma melhorada, a gente conseguiu jogar bem contra o Atalanta, conseguiu jogar bem contra a Juventus, a gente acabou não ganhando nenhum desses dois jogos, mas já foi um jogo que a gente foi melhor, tá ligado? Que a gente conseguiu desenvolver um futebol, né, pelo menos apresentável, e a gente tentou ganhar a partida, não conseguimos, foi diferente de outras partidas que a gente só perdeu mesmo. Então, eu acho válido a gente entrar com essa mentalidade de que a gente tá evoluindo, entrar hoje pra tentar subir nessa tabela e ver se a gente dá um up nesse time, certo? Hoje não vai ter dicas, vai ser quatro partidinhas, show, beleza, bonito, bacana, então partiu, vamos que vamos. Bom, a gente tá aqui no nosso Calendar, pra gente ver o que a gente vai jogar hoje, a gente vai jogar hoje contra o Espésia, contra o Rio Ave novamente, é contra a Lásio, aqui vai ser embaçado, e depois a gente joga contra... Caraca, mas a nossa sequência não fica fácil nunca, cara. Quando eu vou pegar só as tristezas do campeonato, só os ruins, só os Ralas Verona, só os Sampdoria, só os... Tá ligado? Só os tristes. Quando é que eu pego só os tristes? Eu não pego nunca, cara. Eu pego só os brabos, só os brabíssimos, dos mais brabos dos brabos. Aí é complicado pra mim, cara. Ah, eu esqueci de tirar o Super Master Liga do São Paulo aí, porque eu tô jogando o Rumo Estrelato com o São Paulo, né? Aí às vezes eu deixo ligado isso aí pra poder ficar mais legal. Esqueci de tirar, ah, mas tudo bem, não vai mal não. Seus pausos de jogo contra o Espésia, bora lá. Bom, beleza, esse daí vai ser nosso time de hoje, pra jogar contra o Espésia. É, espero que dê bom, tá ligado, mano? De verdade mesmo. Então... Caraca, esse maluco aí, o Léo Senna, mano, com esse cara aí, o cremosinho aí, a cara do cremosinho. Você é louco, cara, igual. Contratei pro São Paulo e na última Liga Master. Bom, bora dar início. E se você aí na sua casa ainda não deixou o like, momento perfeito. Deixa o like aí, se inscreva no canal se não tá inscrito, ativa a sineta das notificações. E de novo todo dia, sete e meia da noite. Cara, o bagulho é o seguinte. Tô com um plano. Tô com um plano de a gente chegar a 20 mil inscritos até o final do ano. Mas aí eu preciso de você. Preciso da sua colaboração pra gente conseguir... E aí eu tô pensando em fazer alguma coisa diferenciada pra comemorar os 20k, se a gente conseguir chegar aos 20k até o final do ano, tá ligado? Ou eu vou ver se eu converso lá na loja. Se eles dão apoio num... Tá ligado? Num bagulho aí. Quem sabe eles não liberam o moletom, a camiseta aí pra nós fazer um sorteio, tá ligado? Eu vou conversar com eles lá pra ver se rola. Mas lógico, eu vou precisar bater alguma meta. Talvez a meta de bater 20 mil inscritos até o final do ano seja uma boa, tá ligado? Então, se você ainda não tá inscrito, se inscreve. Se você tem algum amigo seu aí que não tá inscrito no canal, manda o canal pra ele no WhatsApp dele. Fala assim, se inscreva aí. Tá ligado? E é isso mesmo. E ameaça ele, cara. Fala assim, se você... Não se inscrever no canal desse rapaz aqui, eu vou tomar a coca gelada que tiver na sua geladeira. Isso é uma ameaça. E eu já digo. Quem estiver assistindo esse vídeo aqui e não se inscrever, e não deixar o like, tem que fazer os dois, deixar o like e se inscrever, quando sair na rua, primeira vez com o chinelo, da próxima vez que sair na rua com o chinelo, o chinelo vai quebrar no meio da rua. E não vai ter prego pra você arrumar. E aí, meu parceiro? Você vai correr esse risco? Então é que eu vou sim. E eu não correria. Bora. Jogo pra você ligado na Globo, com a torcida ensandecida. A promessa é de um jogo daqueles... Bora, meu time. ...assistir. Um pouquinho sentado, levantar, porque deve ser pra mexer com todo mundo. Vamos, Felipe Anderson. Mas o Felipe Anderson é muito morto, mano. Eu fico indignado com isso. Como que esse cara é morto desse jeito? Valiafico. Dzeko. Dzeko. O gol, meu. Eu não tô gostando de jogar com o Dzeko, sabia? Não tô. Eu preciso contratar um centroavante urgente pra mim, que eu não... Eu real não tô gostando de jogar com o Dzeko. Juro pro C. Vamos dizer qual... Dzeko. Você tem que... Afasta o perigo. Ah, o bote. Toma a bola. Vamos lá. Toma. Nunca critiquei. Dzeko é o nome da... Sempre falei bem desse cara. Artilheiro nato. Brabo. Eu acho que o São Paulo podia tentar contratar esse cara pra ser reserva do Pablo. São dois centroavantes. Camisa 9, camisa 9. Fazedores de gol. Mas... Seria bom ter uma peça dessa daí no time. Caso o Pablo se machuca ou por você. Esse cara é bom. Nunca critiquei esse cara aí. Bom, bom. Sempre falei que ele era a peça fundamental do meu time porque fazia gol. Sabia fazer gol, né? Que babaca. Resta agora. Os caras, mano... Os caras até agora não tinham conseguido ir nenhuma vez ali perto da minha área. Aí depois que eles tomam o gol... O primeiro lance deles é já chegando perto da minha área. Quase chutando. Eeeh, Konami. Mas vocês roubam bem pouquinho, viu? Dá o gol pros caras logo. Muda ali no placar. Coloca 1x1 então já. Já que eu não tenho a possibilidade de controlar o meu próprio placar. Olha aí, olha aí. Esse maluco aí, esse... Olha, olha, olha esse cara. O Messi. Aí, ó. PSG que nada. O Messi foi pro Spezia. Porque aquele cara ali é o Messi disfarçado. Cristante. Bola pro Talhafico. Não precisa pegar. Mas vai terminar o primeiro tempo. Terminou 1x0. Roma. Fim do primeiro tempo. Segura nós, Tafi. Ai. Foi boa a bola, hein? Perdeu a bola. Boa meu lateral. Esse cara tá tirando... Mano. Tá salvando nós. Esse cara aí. O que o meu zagueiro tá fazendo aqui? Para, maluco. Cristante. Agora o Felipe Anderson deu um belo passo. Tem que falar. Tem que falar também. Quando acerta tem que falar. A gente tem que ser honesto. O Zeniolo subiu pra fora. Passa perto sem desvio. Por muito pouco. Não bota mais. Olha que boa jogada. Dá até pra matar no gol. Olha que boa a bola. Ai, mentira. Ai, mentira. O meu centroavante é maluco, cara. Tô falando. Meu centroavante é louco. Meu centroavante não é legal. Não bate bem da cabeça. O cara não gosta de fazer gol, não, gente. O cara é completamente louco. Acabou. Ganhamos. Finalmente a gente conseguiu ganhar na Série A Team, cara. Finalmente. Caraca, bicho. Achei que nunca ia conseguir ganhar na nova. A gente ganhou uma vez, eu acho, só. Até agora. Quer dizer, agora é a segunda vez. Eu acho. É, só duas vitórias, seis empates e uma derrota. Cacetada, bicho. Nossa senhora. Bora jogar com todos os jogadores. Indicado usar pra mim o olhar do mundo. Liverpool é o mais lembrado com sete na lista. E tá? Iniciou com Rafinha. Rafinha recusou. Ibrahimovic aceitou. Odegaard recusou. Miktarin. Os caras recusaram. Os caras estão tentando contratar ele. Ah, foi o menos de vocês, cara. Eu tô nem aí. Eu tento trocar o Miktarin em quem? Eu tento trocar o Miktarin em alguém. Eu não lembro mais quem era. Acho que era no Grealish. Não faz muito sentido essa troca, mas eu vou tentar. Vai que, né? Vai que, né, meu? Eu vou colocar mais uns bônus aqui pro homem. Pra ele ficar... Uma troca sem noção, mas isso é o que eu tenho pra hoje, cara. Eu não posso fazer muita coisa também. Tchalo. 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 Bom, beleza. Tá aí o meu time pra enfrentar o Rio Ave. Acho que a gente já ganhou uma vez o Rio Ave, né? Vamos tentar de novo. Agora estamos jogando em casa. Vamos tentar fazer alguma coisa que presta. Sei lá, né? Bom. Em Kemperson já estamos. Tentar ganhar, né, time? Bora. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Vai pela primeira vez tocar bola no campo de ataque. Ó, a bola pro Bruno Henrique. Bruno Henrique. Outra vez com a possibilidade do cruzamento na área. O cruzamento ao domínio foi todo estranho. Opa. Ai, o Diego é... Não dá. O Diego é lentão. O Diego é pesado, mano. A bola tem que chegar só pro cara chutar pro gol. Porque o cara é pesado. Falta. Falta no Bruno Henrique. Ah, juizão. Não. Para. Tá de sacanagem. A falta foi clara em cima do Bruno Henrique, mano. Vou começar a roubalheira. Jogo do Roma e Rio Ave, mano. Tá de sacanagem que precisa roubar. Já falei isso da outra vez, que eu lembro. Vamos lá, Diego. Não tô gostando disso. O cara se afobou ali. Chegou. Dois caras marcando ele. Já deu aquela segurada. Falou. Embaçou aqui pra mim. Daquela segurada. Não dá bem. Mas ele não tá legal empatar com o Rio Ave, não. No caso. Bem frustrante. Vamos, Diego! Tá lá. Ah, tava impedido. Eu nunca faço gol. Quando eu faço, me tiram o gol. É sério, mano? Vocês vão tirar o gol? Por causa desse pezinho aí? 5 centímetros o cara tava... Pensa, 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 estica a bola. Usou a habilidade, tocou boa bola. Eita. Eita. Ô, louco. Pra que isso, meu? Pra cartão amarelo. Pra cartão amarelo. Ó. Caraca. Vamos. Que isso. Meu amigo, mas é muita falta de sorte Né meu amigo O que foi isso Ah, não acredito que eu vou terminar esse jogo empatado Com um gol anulado Cabeçada do Juan Jesus lá Que foi toda errada Que podia ter sido gol Vai dar não Com um ataque desse que não faz caixa Que não faz nada Eu preciso trazer Bremovite mesmo Não vai ter jeito Não vai ter como Embaçou pra nós Você não conseguiu vencer A pedra última partida do Clássico Mas venceu contra o Spezer Podemos dizer que você recuperou um pouco do embalante do Clássico Estamos prontos pra vencer É isso Vou falar isso aí mesmo Embaçado A gente nem ganhou o último jogo Quer dizer, sei lá Ganhamos Se derf está pronto pra guerra Oferta pro Dzeko Opa Eu quero Lesão do Bruno Henrique Ai meu amigo O Grealish recusou Não, beleza Eu já imaginava que o Grealish ia recusar mesmo Oxi, mas só isso? Mas nem que eu vou vender só por isso Não Quero uma proposta digna Bom Perder para lados não é opção Não deixa a bola parar Controle o jogo Concentra em si Então vamos lá Vamos fazer isso aí Ninguém nunca ganhou o Clássico Técnica e Tática Raça é o que ganha jogos como esse Agora vamos lá e mostro pra eles Quem tem mais raça Espero que seja nós Bom Montei meu time Esse daí é o melhor time da Roma Que eu podia escalar pra hoje Então vamos lá Simbora, fi Vamos Bom Estamos aí no estádio Estádio Olímpico da Lazio Vamos simbora Quase tudo pronto pra começar o jogo O Arthur está esperando dar o horário Vai começar o jogo Fiz, esperando dar o horário do que? Vamos, Felipe Anderson Ah, de zico Nós estávamos precisando de um cara como esse daí Olha, o Imobili Ibrahimovic, Imobili E o Lewandowski É um maluco que mete caixa mesmo E poucas, mano Tem tempo ruim com os caras, mano Pode até riscar o chute Chegou Olha onde você caiu Cara, que eu nunca critiquei da minha vida Nunca falei desse cara Nunca falei desse cara O monstro na frente do gol Gol da Roma Gol da Roma Caraca, velho Jogamos bem agora, hein Jogamos bem, jogamos bem Gostei, gostei Olha o de zico Nunca criticado A carinha dele De quem mete caixa É um mete caixa mesmo Ah, e aí, bora Vocês imaginam que vai mudar muito O jeitão do jogo? Eu acredito Pelo menos nesse primeiro tempo Eu acho difícil, né Usou uma das suas armas mortais, né Dizer que é minha arma mortal? Só se for contra mim que ele é mortal Ah, não É sério? Ai, que bosta, mano Ferrou, ferrou Uf Boa Falta de quem? Ah, mano Vai dar mais uma falta Mano Esse juiz Nem esconde, mano Que ele tá Nossa, ele nem esconde Que ele tá sendo pago Pra roubar esse jogo Meu Deus do céu Ele nem esconde, mano A bola encosta Eu encosto no cara Da Roma Da Roma Da Roma Da Laz É falta, mano Ah, mano Ferrou Olha que boa Droga Droga Porra de time da Laz O chato do caramba Bateu pro fundo do gol Busca no meio Faz o lançamento longo Milinko Ô, louco É isso Esse é um dos recursos Que ele tem Do jeito que veio Foi E meteu um tapa Na bola Cheio de veneno Ai, ai Eita Essa aqui vai ser difícil Agora você começa A marcar a falta, né Depois que ele tá perdendo Noia do caramba Bandido Ladrão Safado Faz o passe Mais longo E foi bom O passe Não consegui Enfatar esse jogo Meu Deus Meu coraçãozinho Como é que tá Achei que eu ia perder Esse gol, velho Achei que ia bater Em algum zagueiro ali Sei lá Ia acontecer Qualquer porcaria Que acontece comigo Sempre Ele vai batendo Esse cara aí, ó Esse 33 aí E eu não vou conseguir Fazer o gol Sempre acontecem As cagadas Dessa comigo Aí Quase Pegou na chuteira Do homem ali Tá bom Vai deixar esse Meninco Vite Sabe de fazer Tudo que ele quiser Aí A minha zaga É morta É besta É burra É idiota Nossa Felipe Anderson Ai Mentira Dizer que conseguiu Roubar a bola Mas foi tudo mentira Foi escanteio ainda Que mentira Termina Termina Partida 2x2 Fim de jogo É É o que tem pra hoje, né É o que tem pra hoje, né Que zoado A gente não consegue A gente não consegue ir bem A gente não consegue ir bem A gente não consegue ir bem Nesse campeonato Mas também A gente só pega a pedreira A gente já vai pegar o Napoli Agora, cara A gente não tem um momento de felicidade, mano Bom Tá aí Tá aí Meu time pronto pra enfrentar O Napoli A zaga dos caras É um saco O goleiro dos caras É um monstro Tá na bosta, mano Bom Sabendo de quem a gente tá, né Fih Em Camperson Exatamente Vamos que vamos Simbora, meus fih Opa Foi derrubado é falta Os caras reclamam Toda bola, né Linda ali pra cima Vamos Felipe Anderson Na velô Ai, mas o passe não vai Ê, bosta Ai, não tinha ninguém ali E termina o primeiro tempo Zero a zero Não estamos jogando mal Mas também estamos longe de jogar bem Então sei lá Ó, e essa falta fora do lance Tinha que expulsar esse cara Isso sim Já não tava mais com a bola O cara, mano É uma altura totalmente Atrasado no lance Uma entrada de respeito Só amarelo, não Só amarelo, Kleber Ele entra de uma maneira temerária Inclusive tá sendo checada agora Pelo... Ai, caô Já tomou a sua decisão Vamos ver Os caras tudo chegando atrasado No bagulho Os caras tudo errados Gol Sai da frente, Isandro Deixa eu comemorar meu gol Caramba Aqui, ó Isso fica de boa Que baita golaço, inclusive Vai, tá go... Ai, papai Ai, pai Para Que golaço Ó Toma Uia Nem vai, goleiro Nem vai Você é brabo, mas Isso aí não tinha como Aquela preocupação vira alegria e comemoração Vamos Esse cara é ciloso, não joga bem Não Ai, caraca Que isso aí Camisa 27 Tá malucão, cara Você tá doido? Você tá maluco? Olha Que isso, mano Para de ser maluco Seu maluco Ô, bosta Ah, lá vem Pô, mas esse juiz marca muita falta, hein Eita defesaça do nosso goleiro Olha Toma Que defesa, mano Impressionante 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 Ele foi lá e buscou Você vê que ele cai no canto Mas deixa a mão lá em cima Para fazer a defesa Boa Olha que boa Boa Eita, nós Ufa Por enquanto Cara, seis de acréscimo Que isso, juizão Seis Não, mas seis de acréscimo Não tem como Como assim seis de acréscimo, mano? Eu vou ficar zoando aqui Aí deu seis Toma Eu não ia arriscar, não Fiz Tá doido Eu não sou maluco Eu tô ficando nem doido eu Ganhou Foi difícil Gol de bola parada Mas é isso Segue o baile aí Mais uma vitória pra nós Ai, ai Vamos ver como é que vai estar Nossa sequência de jogo Pro próximo episódio Roma vence o clássico Calendário A gente vai ter o Cagliari Aí depois desse time aqui Olha aí Pelo menos Olha aí Uma sequência boa, hein Agora, ó Empoli, Halas, Verona Sassuolo E Cagliari Uma sequência boa, mano Uma sequência boa Depois a gente pega a Milan É, mas é uma sequência boa Olha, tá chegando a janela de transferência Eu não vejo a hora Chegar essa janela de transferência Pra me fechar com o Ibrahimovic Trazer mais algumas Mais algumas peças Porque Esse time tá embaçado A gente precisa melhorar esse time De alguma forma Inclusive, deixa eu colocar aqui A opção de orçamento Vou colocar pra me receber Algumas coisas de salário Pra Pra ajudar nós, né Enfim Esses acontecimentos Maravilhosos Essas emoções Você acompanha no próximo episódio Porque isso daqui vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Se gostou já sabe Deixa aquele like pra ajudar nós Mano, se inscreve no canal Se você não tá inscrito Ativa aí o famoso Sino das notifications Pra você não perder Os próximos episódios E deixa aí nos comentários Dicas de quem você quer Que a gente contrate Pro Roma, tá ligado? Vamos tentar fazer esse Roma Elevar o patamar Tá certo? Então é isso Mais uma vez, muito obrigado É nós, tamo junto Eu sou o Matheus E eu Fui Tchau